Já pensou em fazer mais de 10 mil reais por mês apenas publicando vídeos de produtos aqui nas redes sociais? Pois bem, eu tenho certeza que você já viu o vídeo dos produtos que eu divulgo 24 horas por dia por aqui, não é verdade? Eu não fico divulgando esses vídeos porque eu quero, eu divulgo esses vídeos desses produtos porque esses produtos e esses vídeos me geram vendas 24 horas por dia aqui na internet e você pode fazer igual eu faço. Tudo o que você tem que fazer é começar hoje a divulgar o vídeo dos produtos certos e da forma certa e você pode construir assim uma nova fonte de renda que pode colocar mais de 10 mil reais por mês no seu bolso numa boa. Eu falo isso sem nenhum exagero porque olha só, essa é uma das minhas lojas online que vendem os produtos que eu divulgo 24 horas por dia nas minhas redes e essa loja minha já passou dos 12 mil reais em vendas no dia de hoje e o dia nem acabou. Essa loja vai continuar vendendo, continua aqui comigo nessa aula que você vai ver que essa loja vai continuar vendendo enquanto nós estamos aqui, enquanto eu estou te mostrando como é que tudo isso daqui funciona. Então olha só, nessa loja tem 17 visitantes agora, mais de 12 mil reais em vendas. Então os vídeos dos produtos que você me vê divulgando 24 horas por dia nas minhas redes sociais, eu divulgo porque esses vídeos me geram resultados como esse que eu te mostrei. E aqui eu vou te explicar em detalhes como é que funciona tudo isso. Eu vou trazer pra você o guia prático pra você fazer a sua primeira venda na internet. Porque de vender na internet eu entendo. As placas que você está vendo aqui atrás representam alguns milhões em vendas, né? Que são placas de premiações que a gente recebe quando a gente atinge um certo patamar de vendas. Então essas placas aqui mostram uma coisa, que eu tenho experiência e que eu sei vender aqui na internet. E eu vou trazer pra você tudo o que você precisa pra entender como é que isso funciona de uma vez por todas e claro, conseguir a sua primeira venda, quem sabe, já nesses próximos dias. E antes da gente começar, eu vou pedir que você deixe a sua curtida, porque isso ajuda demais no meu trabalho e me faz chegar em mais pessoas. E claro, isso me mantém motivado pra sempre trazer um conteúdo inédito aqui pra você. Então deixa a sua curtida que isso me ajuda demais. Bom, vender na internet é mais simples do que você imagina, ainda mais nos dias de hoje. Tem muita coisa pra nos auxiliar a vender, tem muita estratégia que a gente pode seguir. E principalmente, hoje em dia, a gente não tem que comprar um estoque de alguma coisa pra vender. A gente não tem que, né, se cadastrar em alguma representação comercial, nada disso. Você pode vender hoje em dia produtos sem precisar comprar estoque, então você não vai precisar, assim, de um espaço físico. E você pode fazer essas vendas na internet, vender para o Brasil inteiro, é isso mesmo. E passar o dia inteiro vendendo. Eu vou te mostrar o que vender, eu vou te explicar como vender e vou te explicar como começar. São as perguntas que você tem que fazer e são as perguntas que você vai ter que ter a resposta pra justamente começar nesse nosso universo. O que vender, como vender e como começar. Vamos lá. Pra você vender na internet, é claro que você tem que ter o que vender. E o que vender é a nossa primeira pergunta. Hoje em dia, tem muita coisa que podemos vender na internet. Porém, os produtos físicos são os mais fáceis de serem vendidos. E aí você vai se perguntar, assim, o que são produtos físicos? Produtos físicos são produtos que a pessoa recebe na casa dela. Ela sabe o que ela está comprando. Por exemplo, aqui nós temos um fone de ouvido, certo? Então a pessoa vai ver esse fone de ouvido, vai pensar, poxa, meu fone de ouvido tá bem velho, eu preciso trocar por um mais novo, um com mais tecnologia. E aí a pessoa vai ver um anúncio ou vai ver uma publicação de um fone de ouvido na rede social. A pessoa vai se interessar, seja porque esse fone é mais moderno, faz mais coisa, e a pessoa vai comprar. Então um produto físico, o próprio produto se vende. A pessoa bate o olho, a pessoa tem a necessidade ou gera o desejo dentro dela e ela acaba comprando. É diferente de produtos digitais. Produtos digitais, que são e-books, cursos que você vê por aí a galera vendendo, são produtos mais difíceis de serem vendidos. Por quê? Porque pra vender um curso, principalmente para o brasileiro, você tem que convencer muito. Então o seu trabalho de convencimento tem que ser muito mais forte, muito mais profissional. Porque o brasileiro não tá acostumado a ficar comprando curso. E curso é algo que ele não vai receber na casa dele. Então você tem que convencer muito mais pra fazer uma venda. Agora vender um produto físico, um fone de ouvido, um acessório, enfim, você vende com mais facilidade porque a pessoa sabe o que está comprando e o próprio produto desperta o desejo de compra na mente da pessoa. Então o produto se vende. Então os produtos físicos são os mais fáceis a gente vender aqui na internet. E o melhor, a gente pode até mesmo vender os produtos físicos sem precisar comprar estoque. Então eu vou te ensinar aqui como é que você pode vender produtos sem que você tenha que comprar estoque. Por exemplo, esse fone de ouvido. Eu vou te mostrar como você pode fazer vendas sem ter que comprar 10, 20, sei lá, 100 unidades desse produto. Já pensou? Você tem que investir em estoque pra começar a vender? Aí você compra 100 unidades desse produto e aí o negócio não vende. Aí você vai ter 100 unidades desse produto entulhadas na sua casa, no seu quarto, aonde você deixar. A proposta aqui não é essa. A proposta aqui é a gente vender produtos sem que a gente precise comprar estoque. E tudo que nós vamos fazer é divulgar o produto. Quando a pessoa comprar o produto, aí sim nós compramos ele no fornecedor. Então aqui não tem risco do estoque encalhar. Aqui não tem dinheiro parado em estoque. Aqui tem o trabalho de divulgação. É assim que eu vendo todos os dias por aqui. É assim que você viu aquela loja minha vendendo. Então essa loja minha que passou dos 12 mil reais em vendas no dia de hoje e essa loja vai continuar vendendo, ela vende exatamente nesse sistema. Vendemos produtos físicos sem a necessidade de comprar estoque desses produtos. Pra ficar mais claro ainda na sua mente como é que tudo funciona, eu vou trazer aqui exemplos de lojas trabalhando, exemplos de lojas vendendo. Eu vou te mostrar quatro lojas diferentes. As duas primeiras vendendo através do que nós chamamos de tráfego orgânico. Eu já te explico o que é. E as duas últimas vendendo através do tráfego pago. O que é o tráfego orgânico? Então são lojas online vendendo igual eu faço. Só divulgando o vídeo dos produtos. Ou seja, pra fazer esse tipo de venda, você não tem nem que investir em anúncios nas redes sociais. Você vai vender apenas divulgando o vídeo dos produtos igual eu faço. E vou mostrar também duas lojas seguindo a estratégia de tráfego pago, que é o investimento em anúncios. Eu também sigo essa estratégia. Por aqui, eu sigo tanto a estratégia do tráfego orgânico, quanto a estratégia do tráfego pago. Eu vou te mostrar em detalhes como é que funciona, começando pela loja de número 1, que vende através simplesmente de um perfil do Instagram. Então pra vender da forma que eu vou te mostrar aqui, você não precisa sequer montar uma loja online. Você pode vender através de um simples perfil no Instagram, igual essa primeira loja que eu vou te mostrar. Então aqui você está vendo o perfil do Instagram dessa loja. Então o que você vê aqui? Você vê diversos vídeos dos produtos. Vídeos iguais eu divulgo nos meus perfis. Então você vê aqui diversos produtos. Diversos vídeos. Você vê vídeos que viralizam mais. Aqui 107 mil visualizações. Esse aqui de cima. Você vê aqui diversos comentários. Qual que é o preço? Qual que é o preço? Aqui você vê o vídeo do produto. Então olha só. Vender produto físico é bom por causa disso. O próprio produto convence a pessoa de comprar. Todo mundo aqui pedindo link. Eu quero comprar. Cadê o preço? Então olha o desejo aqui de compra. Que está sendo despertado aqui na mente dessas pessoas. Então você vê que no perfil deles, diversos produtos. Produtos que alcançam mais pessoas. Produtos que alcançam menos pessoas. Mas produtos que essa loja está vendendo. Vendendo sem precisar comprar estoque. E vendendo simplesmente divulgando o vídeo dos produtos aqui na rede social deles. Então o que esses camaradas fizeram? Criaram o Instagram e começaram a publicar. Já tem mais de 250 publicações. E foi assim que eles cresceram. Cresceram em audiência e cresceram vendendo os produtos. Vamos escolher aqui um produto para eu te explicar em detalhes. Como é que funciona aqui todo o sistema de venda. Então vamos escolher um produto aqui para a gente entender como é que essa loja está fazendo dinheiro. Então vamos pegar esse aqui. Está vendo? 105 mil visualizações. 47 comentários. Mais de 600 curtidas. Então esse vídeo aqui chama a atenção das pessoas para o produto. Aí você vê. Link por favor. Qual é o preço? Como faz para comprar? Então olha como as pessoas querem comprar. E o que essa loja teve que fazer para vender? Divulgar o produto no perfil do Instagram. Então aqui está o produto. E aqui está o fornecedor do produto. Você vê aqui. Ele vende todas as cores do produto. Ele já fez mais de 300 vendas. Então você vê até mais imagens do produto. E o que é o produto? É esse cesto de roupa que a pessoa pode colocar no banheiro. Pode colocar na lavanderia. Para ir acumulando ali a roupa para lavar. Então esse vídeo mostra o que o produto faz. As pessoas começam a se interessar. E começam a o que? A comprar. A loja vende o produto de um fornecedor que ela não precisa comprar estoque. Está vendo aqui que é um fornecedor do AliExpress. E por que um fornecedor do AliExpress? Porque a gente não precisa comprar estoque. Então tudo que nós temos que fazer é divulgar o produto e fazer a venda. Assim que a gente vendeu, a gente recebe o dinheiro da venda. Aí nós compramos o produto do fornecedor. E é o próprio fornecedor que envia para o nosso cliente final. E o que nós temos que fazer? Vender o produto com a nossa margem de lucro. Aí você pode falar assim, pouco essa hora, mas fornecedores do AliExpress tem que pagar imposto. Tudo bem, tem, mas olha como é acessível. R$16,00 de impostos. Então isso daqui a gente coloca na precificação final do produto. Por exemplo, quanto que sairia esse produto com o frete e com os impostos? Vou clicar aqui em adicionar ao carrinho. Está vendo? Adicionar ao carrinho. Vou clicar aqui para a gente chegar no preço final desse produto. Então olha só, o produto com o frete e os impostos fica em R$77,00. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que vender com a nossa margem de lucro. Por exemplo, vamos abrir aqui a calculadora. Se a gente vender por R$149,90, qual que seria a nossa margem de lucro? Vamos fazer as contas? Então queremos vender por R$149,90. Se eu tirar o custo do produto no fornecedor, menos R$77,58, então nós lucraríamos R$72,00. Então a proposta é vender esse produto por R$149,90. Vamos divulgar esse produto no Instagram, nas redes sociais, para trazer pessoas interessadas em comprar o produto. E a gente vai fechar a venda por R$149,00. Vamos receber esses R$149,00. Vamos pagar o produto no fornecedor. O fornecedor vai enviar para o nosso cliente e a gente vai embolsar R$72,00 por venda. Agora pensa comigo. Se você fizer 3 vendinhas por dia, você faz R$216,00 no dia. E se você manter essa média de 3 vendas por dia, por 30 dias, por um mês, você faz mais de R$6.500,00 apenas com esse produto. É por isso que eu falo que você pode construir aqui comigo uma nova fonte de renda que pode, numa boa, colocar mais R$5.000,00 extras, mais R$10.000,00 extras no seu bolso todos os meses. Apenas com um produto aqui, a gente conseguiria fazer mais de R$6.500,00 por mês, fazendo 3 vendinhas por dia. E aí, se você não consegue fazer 3 vendas desse produto, melhor, a rede social vai vender para você. Porque como você viu, já alcançou, deu mais de 105 mil visualizações. Isso aqui é só um produto. Agora imagina esses outros produtos que essa loja segue divulgando. E tudo que ele teve que fazer foi montar um perfil do Instagram e começar a divulgar o vídeo dos produtos. Tem produtos que chamam mais atenção, tem produtos que não chamam tanta atenção. Então nós temos que testar os produtos para encontrar aqueles que vão vender, aqueles que vão colocar dinheiro no nosso bolso. Agora vamos para a segunda loja, também vendendo através do tráfego orgânico, vendendo somente com o perfil do Instagram. Então é mais uma loja que nem criou uma loja online para trabalhar, criou apenas o perfil do Instagram. Você vê que esse aqui já é um perfil um pouco menor, com 98 mil seguidores, mas a estratégia é a mesma. Você está vendo aqui diversos vídeos, diversos produtos, produtos que inclusive você já me viu divulgando. Então você vê que o sistema de vendas funciona, porque essa loja segue vendendo, essa loja segue divulgando o vídeo dos produtos. Vamos pegar aqui também um produto para a gente estudar como que essa loja está lucrando com ele. Vamos pegar por exemplo esse daqui, 335 mil visualizações. Você está vendo que foi o que mais deu visualização? Esse do lado com 6 mil, esse com 9 mil, esse com 8, esse com 5, esse com 131 mil, mas esse com 335. Esse aqui com mais também, com 342. Mas vamos nesse aqui. Olha só, mais de 2.200 curtidas, mais de 15 comentários. E você vê aqui, então o produto sendo divulgado, e as pessoas pedindo preço, pedindo link, eu quero comprar, como é que faz? E o que é o produto? Você vê, é uma tampa de silicone para tampar os alimentos, até mesmo bebidas, como você pode ver ali, mostra que é fácil de você lavar, higienizar. Então muita gente ficou interessada nesse produto, comentou que eu quero comprar, e aí a loja fez a venda. Olha só, no fornecedor, temos aqui um fornecedor que vende, é o kit com 6 peças também, diversas cores do produto. Vamos entender quanto que custa esse produto no fornecedor? Então eu vou clicar aqui em adicionar ao carrinho para chegar no valor final desse produto. Então tá aqui, aquele produto que você viu ali, produto, frete, imposto, sai por R$53,16. Então esse produto aqui, no fornecedor, custa R$53,00. Vamos fazer a nossa conta de padaria, vamos vender, para vender baratinho, vamos vender por R$99,90? Vamos tirar aqui, então, vendemos por R$99,90, vamos tirar o custo do fornecedor, menos R$53,16, pronto. Daria uma margem de lucro de R$46,00. Vamos fazer mais uma matemática? Vamos supor que essa loja faça também três vendas por dia. Se ela fizer três vendas por dia, ela faz R$140,00 no dia. E se ela manter essa média por 30 dias, por um mês, fazendo uma venda por dia, mais de R$4.200,00 vendendo esse produtinho que você está vendo aqui. E esse é apenas um produto. Aí você faz uma grana vendendo esse, aí você faz uma outra grana vendendo esse outro produto aqui. Enfim, é assim que eu faço todas as minhas vendas. Eu não vendo apenas um produto, eu vendo diversos produtos. Porque cada produto tem um potencial diferente de vendas. Cada produto, a gente tem produto que a gente lucra mais, tem produto que a gente lucra menos. Então, a estratégia é a gente divulgar esses produtos. Por isso que você me vê divulgando 24 horas por dia produtos nas minhas redes sociais. Eu divulgo, porque é essa divulgação que me faz vender todos os dias. Agora eu vou te mostrar outras duas lojas, mas essas com estratégias mais profissionais. Lojas que estão investindo dinheiro em anúncios para automatizar as vendas. Eu vou te mostrar os anúncios, eu vou te mostrar a loja online e o fornecedor do produto. Vamos lá. Então, a primeira loja está aqui. Então, eles estão vendendo através de uma loja online que eles criaram. Então, olha que produto legal. Está aqui o produto, está aqui o fornecedor do produto e está aqui o que faz a loja vender, que nesse caso aqui são os anúncios. Está vendo aqui? Patrocinado. Então, isso daqui é um anúncio que está divulgando o produto aqui nas redes sociais. O que é isso daqui? Isso daqui é um suporte para a pessoa conseguir colocar o telefone. Isso aqui é um suporte mais simples de ser usado. Não fica aquele trambolhão feio no painel do carro. Como você pode ver aqui, esse suporte pode ser fixado em diversas partes do carro, porque é por sucção esse suporte. Então, não tem que ficar com fio, não tem que ficar aquele trambolhão pendurado no carro. Então, é um produto muito útil no dia a dia das pessoas. Muita gente vai gostar dessa solução de problemas e vai querer comprar. Então, esses anúncios, está vendo aqui? Patrocinado. Esses anúncios, eles automatizam o processo de vendas. A loja está fazendo até mais de um anúncio, comprovando que esse produto está vendendo. Se esse produto não estivesse vendendo para essa loja, eles não estariam, olha só, gastando tanto dinheiro com diversos anúncios diferentes para o mesmo produto. Então, a pessoa gostou do produto, a pessoa vai apertar no botão e vai cair aqui na loja online. O trabalho da loja online é vender o produto e olha que loja profissional você está vendo aqui. Mas antes de te mostrar a loja, está aqui o fornecedor. Ele vende o mesmo produto, só que ele vende mais barato. No caso aqui, R$54,94 mais R$24,51 de impostos e esse aqui o frete é grátis. Está vendo? Vamos fazer a continha básica aqui. Então, R$54,94 mais R$24,51. O produto custa R$79,45. R$79,45 é o custo desse produto no fornecedor. Por quanto que a loja está vendendo? Está vendendo por R$189,90. Olha que margem de lucro eles estão tendo aqui. Se eu tirar aqui menos R$189,00, tirar aqui o preço do produto na loja, menos R$189,90, R$110,00 de margem de lucro. Eles compram por R$79,00 e vendem por R$189,00. E aí qual que foi o trabalho? Pegaram o produto aqui do AliExpress e montaram a loja online para vender o produto. Aqui você está vendo uma loja em inglês que eu sempre gosto de estudar o mercado americano, porque lá os caras sabem o que estão fazendo. E outra, o gringo já fez a ideia. Você está vendo que está tudo em inglês? Eu traduzo isso daqui para o português, eu me inspiro no que ele fez e no que está funcionando. Eu traduzo para o português e vendo no Brasil, porque esse gringo não está vendendo no Brasil. Então a proposta é se inspirar em quem já está na frente vendendo. E olha que loja profissional. Aqui você viu mais informações sobre o produto, provas sociais, depoimentos de quem comprou, de quem está recomendando o produto e mais informações para convencer a pessoa de comprar o produto. Então é assim que funciona. O anúncio divulga automaticamente o produto. Então diferente dessas outras lojas que tem que ficar aqui todo dia divulgando vídeos do produto, essa não. Essa nem precisa divulgar o vídeo se ela não quiser, porque ela está investindo em anúncio. Então esse investimento em anúncio patrocinado faz a própria rede social divulgar 24 horas por dia o vídeo do produto, sem que tenha necessidade de ficar todo dia publicando esses vídeos. Então é assim que essa loja vende. O anúncio leva pessoas para a loja online, a pessoa compra, eles compram o produto aqui no fornecedor. Vamos lá para a nossa segunda loja, quer dizer, a nossa quarta loja, mas a segunda seguindo a estratégia de tráfego pago. Então vamos lá também analisar anúncios, loja online e fornecedor. E a quarta loja está aqui, também uma loja online, uma estrutura de loja online, uma loja no nicho pet. Olha que legal esse produto aqui, vou te mostrar os anúncios. Então está vendo mais uma loja seguindo com os anúncios, patrocinado. E aqui você vê, o que é isso daqui? Um cachorrinho tentando tomar água, a tigelinha ali sem água, e aí vem a solução de problemas, que é a fonte de água. Então ao invés de ser uma tigelinha de água, é uma fonte de água que deixa a água sempre corrente, estimulando o animal a se hidratar. E também tem ali um filtro que vai deixar a água mais fresca e mais limpa para os animais tomarem, poderem beber. Então isso daqui é um produto de extrema necessidade para quem tem cachorro, para quem tem gato em casa. Então a pessoa vai ver esse produto e vai gostar. Está vendo? Também outro anúncio aqui, patrocinado. Estão testando alguns criativos. Sempre quando a gente vê uma loja investindo em diversos criativos para o mesmo produto, isso é um forte indício de que esse produto está funcionando, de que esse produto está vendendo. Senão essa loja não estaria gastando dinheiro em tantos criativos de anúncios assim. Tem outro aqui também, está vendo? Sempre mostrando uma situação inusitada, o cachorro bebendo uma água no lugar errado, e aí vem a solução de problemas. Então a pessoa vai gostar desse produto, vai se interessar, vai apertar aqui. Comprar agora. Não comprar agora, ela vai cair na loja online. A loja online vende por R$229,00, um produto que aqui no fornecedor é mais barato. Então olha só, deixa eu colocar aqui, não é esse aqui não, é esse aqui, R$66,00. Aí sim, eu vou colocar aqui em adicionar ao carrinho para a gente ver o valor final do produto. Então esse produto com o frete e os impostos sai por R$130,00. Agora olha a margem de lucro da loja, vende por R$229,90. Vamos fazer as contas. R$229,90 menos o preço do produto, no fornecedor, que está aqui, custa R$130,74. Menos R$130,74. Pronto, R$99,00 de margem de lucro. Vendendo essa fonte de água aqui, olha só, está vendo? Está engraçadinho esse anúncio aqui, né? Então esse é o sistema de vendas. Só que no caso aqui, uma venda mais automática. Porque o anúncio vai ficar divulgando o produto, gerando vendas 24 horas por dia na loja. Pô, se essa loja faz duas vendinhas no dia, ela já faz mais de R$198,00 no dia. E com duas vendas por dia, em 30 dias e em um mês, mais de R$5.900,00. É só você começar a divulgar esses produtos. Ou você divulga pelo Instagram, igual você viu nessas primeiras lojas aqui. Ou você divulga através de estratégias de anúncios para automatizar o processo de vendas. Quando você vai divulgar no Instagram, você vai ficar divulgando, divulgando, divulgando. Até que uma hora vai começar a trazer seguidores, a trazer clientes. Agora, nos anúncios, você avança essa etapa. Você investe num anúncio para a rede social gerar vendas automáticas para você. É isso que essas lojas estão fazendo. É isso que eu faço também nas minhas lojas. E falando em lojas, né? Vamos ver como é que está aqui a loja que eu comecei essa aula te mostrando. Será que ela já vendeu mais? Será que não? Ó, e vendeu mais, hein? E está aqui, ó. Passamos dos R$13.000,00 em vendas. Estava com R$12.000,00. Então, eu estou aqui entregando para você um conteúdo muito legal. E enquanto eu estou aqui te explicando, essa loja continua vendendo. Chegamos nos R$13.500,00 em vendas. 57 pedidos, ó. Deu um salto. Então, basicamente, eu fiz mais de R$1.000,00 em vendas. Enquanto eu estou aqui te ensinando como é que isso funciona. A gente estava com R$12.000,00 em vendas. Fomos para R$13.000,00 em vendas. Então, a loja vende no automático. Já pensou você ter uma loja online fazendo o mesmo por você? Você pode ter uma loja vendendo enquanto você vai curtir a sua vida. Enquanto você vai passear no shopping. Você pode ter uma loja online vendendo para você. Inclusive, enquanto você está no seu emprego atual, sim. Você não tem que sair da sua profissão. Largar o que você está fazendo para trabalhar com isso daqui. Você consegue conciliar com o que você já faz. E se você quiser fazer uma transição de carreira. Está aqui um caminho que você pode fazer um bom dinheiro. Vendendo todos os dias na internet. E sem precisar comprar estoque. Bom, agora que eu respondi o que vender. E te mostrei exemplos de lojas vendendo. Vamos responder a segunda pergunta. Que é como vender? E para vender, você pode vender através de um perfil no Instagram. Ou através de uma loja online. Então, o que você viu aqui? Duas lojas que estão vendendo apenas com o perfil do Instagram. Que são essas duas aqui. E duas outras lojas que estão vendendo através de uma estrutura de uma loja online. Então, você pode ir por um desses dois caminhos. Se você não sabe montar uma loja online. Ou se você não quer montar. Você não tem a necessidade de montar. Você também pode vender através de um perfil no Instagram. Porém, vender através de um perfil do Instagram. A venda vai ser mais manual. Porque você vai primeiro ter que atender a pessoa. Por exemplo. A pessoa comenta. Eu quero, eu quero. Você manda o link e tal. Você vai ter que primeiro atender a pessoa. Fechar a venda. Para daí, então, você fazer o pedido do fornecedor. Então, você atende primeiro a pessoa. Agora, quando você tem uma loja online. A loja está aqui. Então, a pessoa pode vir aqui. Comprar agora. E a pessoa pagar. E pronto. Não tem a necessidade de atender a pessoa. Uma loja online facilita o processo de vendas. Porque você vende sem a necessidade de atender a pessoa. A pessoa gosta. Ela aperta o botão de comprar. No gueto de pagamento, ela faz o pagamento. E você recebe. Acabou. Você nem falou com a pessoa. Então, você vende no automático. Foi assim que essa loja minha passou dos 13 mil reais em vendas hoje. Eu vendi no automático. Eu estou aqui preparando essa aula para você. E a loja vende no automático. Então, eu vendi sem precisar falar com essas pessoas. E eu fiz essas vendas sem precisar falar com as pessoas. Graças aos anúncios. Então, está vendo como está tudo conectado? E aí, você pode vender através do Instagram. Ou através de uma loja online, como você preferir. A divulgação dos produtos nas redes sociais é o que vai fazer você começar a vender. Então, para você começar a vender, você tem que divulgar o produto. Não interessa. Se você vai investir em anúncio, é legal também você divulgar o produto nas redes sociais. Porque vai potencializar o trabalho dos anúncios. E para divulgar, você pode divulgar os produtos através do tráfego pago e através do tráfego orgânico. Que eu já te expliquei o que é. O tráfego pago são os anúncios nas redes sociais. Então, para você vender, você pode desbravar aqui as aventuras nessa jornada que são os anúncios. Por que eu falo essa aventura, essa jornada? Porque isso aqui é uma jornada. Se você acha complicado criar essas estratégias de anúncio, se você não sabe como fazer isso, então você tem que passar por uma jornada de aprendizagem. Para te ensinar sobre anúncios, eu preciso de um curso. Não é uma aula só que eu vou conseguir explicar para você como é que funciona. Mas os anúncios é um caminho muito lucrativo que vai automatizar as suas vendas e colocar dinheiro em escala no seu bolso. Então, o tráfego pago são os anúncios. E você pode também divulgar através do tráfego orgânico. E aqui está disponível para qualquer pessoa fazer. Porque aqui você não tem que investir dinheiro. Aqui você não gasta nada. Publicar na rede social é de graça. Então, você divulga os produtos organicamente para o algoritmo do Instagram de conectar com pessoas que vão querer comprar o produto. Aqui você não precisa investir dinheiro. Só precisa criar uma rotina de publicações diárias. Pelo menos 3 Reels por dia. É o que essas concorrentes aqui fazem. Então, você vê aqui 257 publicações. Aí você vê esse outro aqui com 647 publicações. Então, essa galera está publicando vídeo para caramba. Porque eles não estão investindo em anúncio. A vantagem do anúncio é você não ter que ficar publicando vídeo todo dia. Agora, se você não vai pelos anúncios, começa a divulgar pelo menos 3 vídeos por dia de produtos no perfil do Instagram. Porque dessa forma, você vai começar a aumentar a audiência e começar a ter as suas primeiras vendas. Agora que eu respondi o que vender, como vender, como é que você pode começar? Eu vou te responder essa também. Você pode começar simplesmente definindo se você vai ou não criar uma loja online. Então, esse é o primeiro ponto. Vai criar uma loja online igual essas lojas que eu te mostrei ou vai vender através do perfil do Instagram somente? Essa é a primeira escolha que você vai ter que fazer. E aí vem a minha recomendação. A minha recomendação é que você tenha uma loja online, porque ter uma loja online você automatiza o processo de vendas. A pessoa pode, a qualquer momento do dia, acessar a sua loja e comprar sem precisar falar com você. Se você não vai montar uma loja online, você vai vender através do perfil do Instagram. Aí você vai ter que atender essa pessoa antes de fazer a venda. Então, a venda é mais manual. Agora, se você não sabe criar uma loja online, se você tem dificuldade, o caminho é vender pelo Instagram. Também é totalmente possível. Agora, ir pelo Instagram, você vai ter que definir ou criar um perfil novo no Instagram, criar um novo perfil no Instagram ou utilizar o seu próprio perfil. Você me acompanha. Você sabe que eu uso o meu perfil, mas eu sou eu. Se você não quer aparecer, se você não quer gravar vídeos igual eu faço, você pode criar um novo perfil no Instagram sem problema. Então, caçalara, eu não quero aparecer, não quero mostrar a minha imagem, eu só quero divulgar os produtos sem que ninguém saiba. Queria um Instagram novo, igual esses concorrentes aqui fizeram. Não tem ninguém que aparece aqui. Quem aparece são só os produtos. Não tem a cara de ninguém. Só, obviamente, nos modelos que demonstram o produto, mas isso aqui são tudo vídeos que o próprio fornecedor fornece. Então, não aparece ninguém, não tem a cara de ninguém. Você pode montar um perfil do zero ou começar com o seu próprio perfil. Se você vai vender com um perfil novo, a minha recomendação é a seguinte. Você vai ter que ter paciência de ir divulgando os produtos até o perfil começar a ganhar seguidores e começar a atrair interessados. Então, você vai passar uma semaninha ali só publicando, publicando vídeo dos produtos, até que uma hora o negócio vai. Mas tem que ter paciência. Vai por esse caminho quem quer vender sem aparecer. Então, se você quer vender sem aparecer, tem que ter a paciência de ir divulgando. Agora, se você for vender através do seu perfil do Instagram, é muito mais fácil. Por quê? É muito mais fácil você vender para quem já te conhece e confia em você do que para um desconhecido na internet. Então, se você vai trabalhar com o seu próprio perfil do Instagram, você vai divulgar esses vídeos desses produtos para as pessoas que já te seguem, para as pessoas que já te conhecem e essas pessoas confiam em você. A pessoa vai ver, poxa, que legal esse produto aí você tem. Você fala, eu tenho. Quer comprar? O custo está tanto. Pronto, você fechou a venda. Então, você consegue vender com muita facilidade. Eu sempre falo, né? A tua rede social é uma mina de dinheiro que você não está explorando. É só você começar a oferecer produtos para essas pessoas que já te conhecem, que já te acompanham. Por mais que você não tenha uma presença muito ativa na rede social, mas as pessoas te conhecem. Se você começar a divulgar produtos, uma hora ou outra elas vão começar a comprar. E as pessoas te conhecendo, elas confiam em você. Então, a venda é muito mais simples de acontecer do que num perfil novo. Num perfil novo, a pessoa não sabe quem está ali por trás. Então, até a pessoa ter a confiança de poder comprar aqui, vai um tempinho. Por isso que eu coloquei aqui. Começar um perfil novo, você tem que ter paciência. Agora, se você quiser acelerar o processo de vendas, você começa com o seu próprio perfil. Use o seu perfil do Instagram para divulgar vídeos dos produtos. Dessa forma, as pessoas que te conhecem vão se interessar e vão querer saber mais. Assim, você faz as suas primeiras vendas em tempo recorde. Então, vender através do seu perfil é encurtar o seu caminho para que você consiga as suas primeiras vendas. Você pode hoje mesmo começar a publicar os seus primeiros produtos. E dessa forma, quem sabe, você consiga as suas primeiras vendas já nesses próximos dias. Então, o seu primeiro passo é encontrar os melhores produtos, é encontrar os vídeos desses produtos lá no AliExpress. Então, você tem que ir para o AliExpress e navegar por lá. Agora, eu posso encurtar o seu caminho. Olha só. Como ter acesso aos melhores produtos com criativos, vídeos, para você divulgar e como aprender a criar uma loja do zero e fazer as primeiras vendas já nesses próximos dias. Então, olha só. Eu consigo encurtar o seu caminho entregando para você os principais produtos, porque diariamente eu procuro boas opções de produtos nos fornecedores e para te ajudar, eu posso te recomendar esses produtos que eu pesquiso diariamente para que você possa divulgar e vender junto comigo. Além disso, eu posso te ensinar do zero a criar a sua loja, a começar a divulgar os produtos e a chegar nas primeiras vendas já nesses próximos dias. Aonde que eu posso te ajudar com tudo isso? Na Hotlist. O que é a Hotlist? Vamos lá. Na Hotlist você vai aprender do zero. Você vai aprender comigo do zero como é que tudo isso daqui funciona e vai fazer funcionar para você. Além disso, você vai ter acesso a um treinamento exclusivo, ou seja, ao meu curso mais atualizado onde eu vou te mostrar como é que tudo isso daqui funciona em detalhes, mais a minha recomendação dos principais produtos para você vender. Então, em vez de você ficar por ali perdido ou perdida no AliExpress, eu já vou te entregar as melhores opções de produtos para você. Quer ver a Hotlist? Vamos lá ver. Então, olha só. Aqui nós temos a Hotlist. Essa é a nossa área de membros e é isso que você vai ter acesso. A Hotlist está com mais de 17 horas de conteúdo, tem bastante conteúdo. Então, além de um treinamento, é uma recomendação de produtos. Por exemplo, produtos quentes. todos os meses eu preparo todos os meses eu preparo uma seleção com os 10 principais produtos para vender no mês. Eu vou atualizando aqui. Você vai ter acesso não só à aula onde eu mostro esses produtos, mas também ao mapa mental que aqui nesse mapa mental vai estar o link de todos os produtos que eu mostrei aqui, olha só, nessa aula. E olha só, vamos ver mais ainda por dentro da Hotlist. Além dos produtos quentes, você vai encontrar aqui o treinamento de vendas, ou seja, diversas aulas onde eu vou te ensinar como é que tudo funciona. Então, organizando o início da sua operação, ferramentas que vão te ajudar. Vou te ensinar também tudo o que você precisa aprender sobre anúncios em 2024. Você vai aprender a anunciar e você vai aprender também através de estratégias orgânicas de viralização. Vou te mostrar em detalhes. Está aqui as nossas aulas com muito conteúdo, com muita informação e você vai aprender diretamente comigo. Essa daqui é uma das nossas aulas. Aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo. Aqui sou eu, explicando como é que tudo funciona, como é que você vai evoluir. Enfim, você vai aprender direto aqui comigo. Além das nossas aulas, você vai ter aqui a recomendação de produtos. Produtos e fornecedores da Hot List. Está vendo? Diversos produtos. Você pode ver aqui essa lista vai sempre aumentando porque eu sempre vou encontrando novos produtos para você. Vamos pegar aqui algum dos novos. Organizador de ovos. Eu coloco aqui para você o vídeo do produto mastigadinho. Então aqui eu vou te ensinar a baixar esse vídeo. Já está aqui esse vídeo para você usar. Está aqui. E você vai divulgar esse vídeo aqui. Está aqui. O arquivo está aqui do vídeo. Você vai baixar e vai divulgar. Aqui está o fornecedor. Então além de te divulgar, te... Então além de te recomendar o produto, te entregar o criativo do produto, o vídeo para você divulgar, eu vou te ensinar a vender no nosso treinamento. E tem mais. Está vendo aqui? Modelo de lojas. Cadê? Aqui. Modelo de lojas. O que você vai encontrar aqui? Você está vendo essas lojas que eu te mostrei hoje. Você está vendo lojas que estão todas em inglês. O que eu falei para você? Traduz para o português e vende no Brasil. E olha só o que você vai ter acesso na Hotlist. Todas as lojas que eu analiso e mostro, eu coloco aqui na Hotlist. Então por exemplo, a loja 29. É uma loja aqui, também vendendo um produtinho pet. Então eu coloco aqui o modelo da loja. Tudo bonitinho em inglês. Coloco aqui o fornecedor. Coloco os anúncios da loja com os criativos. Está tudo preparadinho. Então essa aqui é uma loja. No momento eu tenho mais de 30 lojas. Isso aqui vai seguir aumentando a uma outra loja também. Então o que eu vou te ensinar na Hotlist? A pegar essas lojas que eu te mostro nas minhas análises. Então você vai pegar essas lojas. Aí você vai acessar aqui. Na Hotlist você vai nessa aula aqui. Está vendo aqui? Como usar o chat GPT para traduzir e melhorar lojas. Então nessa aula eu vou te ensinar a pegar essa loja gringa, a trabalhar com o chat GPT para ele traduzir essa loja, criar uma variação para você colocar no ar e começar a vender. Nessa aula você vai virar uma máquina de replicar estratégias que estão funcionando internacionalmente e começar a lucrar aqui no Brasil. Então é tudo isso que você vai ter acesso na Hotlist. E tem a melhor parte da Hotlist que é o seguinte, preparei uma condição imperdível somente hoje para você garantir o seu acesso. Que é o seguinte, essa aqui é a página da Hotlist. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link para você acessar essa página. E somente hoje por apenas está aqui cadê? 47 reais. Você vai ter acesso a toda a minha recomendação de produtos que é atualizada semanalmente. Você vai ter acesso aos modelos de lojas que eu analiso a todo o meu treinamento o meu curso onde você vai aprender a vender tudo isso por apenas 47 reais. Isso aqui mais ajuda você do que me ajuda. E esse é o seu primeiro passo. Se você gostou do que você viu até aqui você vai gostar ainda mais de aprender a fundo em detalhes como é que tudo isso funciona junto comigo. Mas agora se você procura uma ajuda mais avançada eu consigo ajudar ainda você. Você pode ter a minha ajuda pessoal para construir uma loja online junto com você e fazer essa loja vender. A proposta da Hotlist é eu te ensinar e você fazer. Agora a proposta aqui é você ter a minha ajuda pessoal para eu fazer junto com você. Então você vai receber tudo pronto para começar a vender junto comigo já nessas próximas semanas no meu programa de mentoria. Então a principal diferença da Hotlist para a mentoria é essa. Na Hotlist eu te ensino e você faz. Na mentoria eu faço junto com você. Como é que vai funcionar a mentoria está aqui. Seguinte a mentoria é um programa individualizado então isso significa que eu não vou colocar você num grupo cheio de gente e deixar você lá esquecido esquecida aqui nós vamos atender você individualmente é você eu a minha equipe e mais ninguém eu e a minha equipe vamos trabalhar junto com você. Então na mentoria você vai contratar a mim e a minha equipe e nós vamos trabalhar junto com você colocando uma loja no ar te recomendando os produtos que você vai vender e fazendo você vender junto com a gente. E se você gostou de ver essa loja minha fazendo mais de 13 mil reais em vendas no dia de hoje na mentoria você vai ter acesso aos bastidores dessa loja. Nós vamos fazer reuniões de mentoria para eu te mostrar como é que você vai fazer a sua loja produzir um resultado como esse que eu te mostrei. Então você vai participar de 4 reuniões ao vivo comigo de mentoria nessas reuniões eu vou te mostrar os bastidores das minhas lojas vou te mostrar os produtos que eu estou vendendo para você vender junto comigo vou te ensinar a criar os anúncios e acompanhar você. Vamos te entregar uma loja profissional pronta então você não vai esquentar a cabeça tendo que criar a loja vamos te entregar uma loja profissional pronta eu vou te recomendar os produtos que você vai vender você vai vender os produtos que eu estou vendendo nas minhas lojas e nas lojas dos meus mentoratos você vai ter acesso a um suporte especializado e um acompanhamento individual no WhatsApp é isso mesmo aqui a gente vai guiar você individualmente no WhatsApp além de te liberar acesso aos meus principais treinamentos e acesso também às gravações das reuniões de mentoria a mentoria é o meu principal e mais completo serviço e todo ano ela tem um reajuste de valor a mentoria começou em 2021 então você não vai participar de um projeto que é algo experimental você vai participar de um projeto que está funcionando e apresentando resultados desde 2021 e todo ano tem um reajuste o valor vai aumentando agora em 2024 ela vai para 5 mil reais porém a próxima turma tem um desconto de primeiras vagas que você pode aproveitar desconto de 1.500 reais então para você garantir uma das primeiras vagas em vez de pagar 5 mil você vai entrar por 3.497 reais e você pode parcelar em 12 vezes de 350 reais 350 por mês 3 vendinhas que a gente faz a gente paga esse investimento aqui vamos juntos só que olha só não é todo mundo que participa da mentoria você tem que preencher esse formulário aqui de aplicação tá? porque com a mentoria ela é individual eu não consigo atender toda a procura não consigo atender todo mundo eu prefiro ter um projeto individual porque eu consigo ajudar você no que você precisa e principalmente fazer você vender fazer você lucrar com a gente tá? então para você ter a chance de garantir uma das primeiras vagas com desconto preencha essa aplicação como preencha essa aplicação o link vai estar aqui também na descrição dessa aula desse vídeo nos comentários também então você escolhe ou você começa pela hot list que é o seu primeiro passo custa apenas 47 reais ou você contrata uma ajuda mais especializada que é o meu programa de mentoria onde você vai contratar eu e minha equipe e nós vamos trabalhar junto com você você investe mais mas a gente vai trabalhar com você e vai fazer isso funcionar trazendo assim o seu investimento de volta e se você tem alguma dúvida eu vou te mostrar aqui o resultado de alguns dos meus mentorados alguns dos meus alunos você tá vendo aí resultados de pessoas como você que acompanharam os meus conteúdos se interessaram e deram o próximo passo aí você tá vendo mentorados alunos então se você escolher ir pela hot list ou ir pela mentoria eu consigo ajudar você mas uma coisa eu te digo a melhor escolha é a mentoria porque na mentoria você vai se conectar comigo e você se conectando comigo eu vou te mostrar o que está funcionando hoje em dia pra mim então se você está preparado financeiramente entre pela mentoria agora se você não está preparado financeiramente ou se eu não te selecionei pra participar da mentoria comece pela hot list custa apenas 47 reais e aí você vai aprender a gerar suas primeiras vendas pra daí então conseguir participar da mentoria eu já pensei em tudo e é isso aí e aí vamos montar sua loja começar a divulgar os produtos e quem sabe chegar nas primeiras vendas já nesses próximos dias o conteúdo que eu entreguei pra você aqui nessa aula teve esse objetivo te ensinar algo novo e claro incentivar você a ir por um caminho que você pode prosperar e prosperar muito se você gostou dessa aula aqui deixa sua curtida é a única coisa que eu te peço em troca isso ajuda demais o meu trabalho se você tiver alguma dúvida é só você comentar aqui embaixo da aula que eu vou também te responder se inscreve no canal pra você não perder nenhuma outra novidade eu vou estar por aqui sempre vendendo e sempre ajudando você a vender também espero que você tenha gostado dessa aula muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo e até a próxima tchau tchau Tchau.